Bastidores CNN de volta, a gente tem acompanhado lá em São Leopoldo os discursos de Luiz Inácio Lada Silva e Eduardo Leite em relação à tragédia no Rio Grande do Sul. Enquanto as duas autoridades não falam, a gente vai olhar para o cenário em Pelotas, porque cerca de 85 mil moradores da cidade foram autorizados pela Prefeitura a voltarem para casa. Mas a orientação é para que eles fiquem em alerta. Patrícia Porciúncula, que está há dias em Pelotas, Patrícia, o cenário é de alagamento, eu estou vendo atrás de você, as águas ainda não baixaram, mas é algum sinal de esperança que a Prefeitura Municipal de Pelotas já fale para as pessoas voltarem às casas de que realmente o nível da água não deve ultrapassar tanto como a gente esperava para hoje, né Patrícia? Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, Tainá, todos que estão nos acompanhando também. Sabes que esse é um dos locais dos 15 mil moradores que devem ainda permanecer longe de suas casas, pois aqui segue sendo um local com pedido de evacuação, um local de risco. Estamos no Balneário Valverde, na Praia do Laranjal, então pontos como Laranjal, locais próximos ao Canal São Gonçalo, Colônia Z3 também, então são locais onde os moradores não devem voltar para suas casas, pois a situação é essa. Há alagamento, eu quero mostrar para vocês o que tem acontecido durante o dia por aqui. Muitas pessoas têm pego alguns barcos, em cima daquele barco a gente pode ver colchão, alguns móveis, as pessoas estão aproveitando esse tempo seco agora e com um pouquinho menos de água, que a água baixou um pouco nos últimos dias, para ir nas suas casas, retirar ainda alguns móveis que é possível retirar, dar uma conferida em como está a situação, mas o importante é que a gente percebe que há bastante silêncio por aqui, a gente não vê movimentação de fato de moradores, então que as pessoas estão obedecendo e não estão retornando para suas casas. Até porque a gente vê muitas casas com pátios bem alagados, isso que a gente está bem distante da lagoa, a gente sabe que tem ruas com muito mais água. E de ontem para hoje aumentou um pouquinho o nível do Canal São Gonçalo, que é o que orienta a medição aqui no município. Ontem chegou a ficar 2,62 acima do seu nível, hoje já aumentou, está em 2,76. Isso está variando justamente por conta do vento, agora o vento está enfraquecendo um pouquinho e isso faz com que a água não vá com tanta velocidade em direção ao oceano, que antes estava escoando de uma forma mais constante e rápida para o oceano. Ontem aquele foi o cenário, hoje a gente já percebe então uma diminuição no vento e, portanto, acaba então fazendo com que essa água, o nível da água, aumente um pouquinho mais. Mas nos próximos dias, segundo a Prefeitura anunciou durante uma live, deve ser assim o cenário, com o vento ainda um pouquinho mais calmo nos próximos dias. Essa estabilização do vento pode fazer com que tenha um pouco de elevação ainda no nível da água ou até mesmo uma estabilidade. Dia após dia, essa situação vai sendo verificada, pois o vento vai se alterando, então a gente tem que estar sempre de olho. Mas essas cerca de 85 mil pessoas que podem voltar para suas casas, podem voltar, mas com aquela orientação, sabendo que a qualquer momento essa medida pode ser alterada. Esse mapa é constantemente atualizado. Todos os dias tem reuniões de conversas com meteorologistas, defesa civil, prefeitura e outros especialistas de todas as áreas. Todos os dias esse mapa é atualizado e, portanto, as pessoas que optarem por voltar para suas casas, que agora estão nessa região de laranja, elas têm que estar cientes de que sim, isso pode mudar a qualquer momento. Então, a orientação é o seguinte, vai voltar para casa mesmo sabendo que antes estavas em um ponto de risco, não leve os móveis de volta, não baixe seus móveis dentro de casa, volte, mas sabendo que pode a qualquer momento ter que se retirar novamente. Hoje, Pelotas tem cerca de 2.300 pessoas em abrigos, mais de 700 estão em abrigos da prefeitura, outros são abrigos de voluntários organizados por iniciativa privada. Então, tem espaço, tem vaga. Quem ainda precisar de um local e tem onde ficar abrigado, basta ligar 153-190, que tudo isso é organizado. Então, hoje o dia está bonito por aqui, o frio diminuiu um pouquinho de manhã, estava muito gelado, 6 graus foi a temperatura no início da manhã, agora já está perto dos 15 graus. E a gente está acompanhando essa movimentação aqui na Augusto Assunção, que é uma das principais avenidas aqui da Praia do Laranjal, do Balneário Valverde. E a gente está vendo novamente essa movimentação. O pessoal chega até aqui com uma caminhonete, por exemplo, pois não dá para acessar a partir daquele ponto, carros já não passam mais. E até mesmo caminhonetes, ali fica só mesmo com embarcação. Então, a gente percebe, este carro deixou ali uma senhora dentro do barco. Essa senhora possivelmente vai dar uma olhadinha em como está a situação na casa dela. Então, isso é o que tem acontecido durante todo o dia que a gente está acompanhando por aqui essa movimentação. O pessoal ainda dá uma olhadinha, alguns aproveitam até para tirar alguns equipamentos que possam ter ficado na tomada. Então, isso que a gente tem percebido a todo momento chegando, mais embarcações aqui para auxiliar alguns moradores, muitos voluntários fazendo esse trabalho junto. Então, a gente vê e reforça a importância dos voluntários também nesse momento. Volto com vocês no estúdio.